Hoje em dia, pros pais se atualizarem nesse ensinamento, porque hoje em dia o moleque de 8 anos, eu tenho certeza de 10 anos, ele já tá vendo pornografia. Tá, e te digo mais, é pior do que a gente pensa, né? Porque eles ficam assistindo desenho, aí já tem um monte de desenho com cunhos de sexualidade, vários. Já vi várias vezes, o menino tá assistindo Peppa Pig, aparece uma Peppa Pig com uma rolinha lá, é uma coisa terrível, terrível. Não tá assistindo Minecraft, os bonequinhos tá se pegando no Minecraft lá. A cara da Peppa Pig parece uma rola. Tem que eu sou mãe, aliás o que não falta lá em casa é menino, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho um de 22 e um de 20, que eu vi... Só moleque? Só moleque, se eu te digo. Nossa senhora. Só faço o que eu gosto. E tem os dois pequenininhos, um de 9 e um de 5, então eu tenho todas as gerações, eu tenho todas as idades aí. E você tava falando assim, que tinha que fazer o download de foto, eu falei, é mais antigo, era da época da Playboy, que os meninos tinham que esperar um coleguinha da turma fazer 18 anos, pra poder ir na banca, comprar revista, e era aquela revista pra todo mundo. E a revista da sua. O último da fila, você imagina o que sobrava pra ele, coitado. Aí depois veio a internet, aí você fazia um download. Hoje em dia, qualquer criança que tem acesso a um tablet ou tal, a uma informação, ela já tem isso ali. Então por isso que sim, a gente tem que tomar os cuidados, os pais tem sim, que tá de olho no que a criança tá assistindo, não pode deixar o menino lá no quarto e deixa ele navegando. Tem que bloquear, sim, alguns recursos aí na internet, então acredito que a gente tem que fazer a nossa parte. E outra, conversar com a criança. E aí a maior pergunta, a maior dúvida de todo mundo é, mas que hora que fala? Que hora que conversa? Ah, eu tenho que esperar, fazer quantos anos pra conversar, chego, manto uma reunião. Não, não é assim. A criança, ela vai perguntar, pode ter certeza. Menininho de 2, 3, 4, 5 anos, ele vai perguntar. Eu lembro da primeira vez que aconteceu comigo. Nossa, ó. Como é que foi a pergunta? Vitinho, Vitinho, Vitinho. Deu um descompassamento. Vitinho, que hoje tá com 22 anos, devia ter uns 4, 5 aninhos. E ele tava brincando de carrinho na casa da minha mãe. E Vini, tava lá na cama, nenenzinho, minha mãe trocando a fralda dele. Aí ele pegou assim, brincando de carrinho, viu, Deus? Ele olhou assim pra mim e falou assim, mamãe, como é que faz neném? Do nada. Do nada. A minha mãe deu um pulo, grudou no teto, quase infartou. A criança começou a bolar na cama. O cachorro começou a gritar, foi aquela pandemia. Eu falei, é! Falei, filho, é assim, ó, tem o papai e tem a mamãe. A gente se gosta muito. Daí o papai e a mamãe dormem junto. No outro dia tem o neném na barriga da mamãe. Ele, ah tá, e voltou a brincar. Pra uma criança de 5 anos de idade, tá ótimo. Basta. Eu não preciso falar, olha só, meu filho, é o seguinte, porque aí que tem um intercurso sexual, e aí tem as gônadas masculinas que vão produzir os espermatosos. Pra quê falar isso pra uma criança de 5 anos? Mas ele já entendeu que tem uma mulher ali, não sei o quê, não sei o quê. Então, mas eu não fiz cara de assustada, não fiz cara de pânico, nem nada. E eu acho que esse é o grande problema. Não deixou um assunto muito, ai meu Deus. E não falei que era errado, nem que era proibido. Pra quê? Pra que ele pudesse ter intimidade de conversar comigo mais vezes. Porque se eu já boto um bloqueio ali no começo, ele já acontece o que acontece com a maioria das pessoas. Nossa, eu não posso perguntar esse assunto pra mamãe. Já vai falar com outra pessoa. Esse assunto é errado. Nossa, o que que é? Aí vai aprendendo de uma forma equivocada, ou na internet, ou na rua, ou com outra pessoa, sabe? Então a gente fala naturalmente a informação que eles dão conta de perguntar. Aí foi crescendo, né? Vai crescendo, as perguntas vão mudando, os coleguinhas vão chegando em casa. Daqui a pouco eu tava lá em casa, e eu já trabalhei muito com chá de lingerie, e eu carregava a minha mala. Não aquela amarela que eu cheguei aqui, que eu vim direto do aeroporto, mas com uma mala cheia de rola. Nossa senhora, era chute. Que delícia. Já paguei muita conta vendendo rola nessa vida. Nossa senhora, né? E aí... E mas gira na hora que passa, naquele scanner do aeroporto. Ah, verdade. Já passei algumas. Já pediu pra abrir a mala? Já, várias vezes. E a mala vem, a mala volta, e a mala vem, a mala volta, a mala... É meu instrumento de trabalho, né, querido, também, né? Imagina o pessoal olhando aí, eita, essa aí... Não, e a mala? Teve uma vez que eu fui pro aeroporto, a mala passou uma vez. E eu tranquila, tava com a jeba verde florescendo desse tamanho aqui, assim. Tô tranquila aqui na minha, né? Pincel de maquiagem, vibrador pra minha, tudo é a mesma coisa. Faz parte ali, não assusto, não. Aí tô tranquila ali, aí passou uma vez, a mala, a mala voltou. Aí eu olhei pra pessoa, assim, e falei, vou ficar aguardando. Aí chamou o cara. Aí chegou um cara lá atrás. Aí passou, juntaram duas pessoas, a mala passou de novo. Aí daqui a pouco eles chamaram mais um, o terceiro. E eu com cara de tranquila da minha vida, chamou o terceiro. Daqui a pouco já tinha uns três lá atrás, aí veio a mala, falou, senhora, teremos que abrir. Eu falei, pode não, fica tranquilo. Abriu, pulou pra fora, aquele negócio verde florescente. Aí era uma mulher, né, pra inspecionar a mala. A moça abriu a bolsinha, falou, não é nada não, é só maquiagem. Eu falei, ah, mudou de nome agora.